Polícia prende Paulo Cupertino, acusado da morte do ator Rafael Miguel. Foragido há quase três anos, após morte do ator de 22 anos e dos pais dele, Cupertino foi levado ao Palácio da Polícia, em São Paulo. A polícia de São Paulo prendeu na tarde desta segunda-feira, 16, Paulo Cupertino Matias, acusado do assassinato do ator Rafael Miguel e dos pais dele. Cupertino foi detido no Jardim Miriam, zona sul de São Paulo, no 98º DP, e encaminhado ao Palácio da Polícia, na região central da capital paulista. As informações foram confirmadas por uma fonte do DHPP, Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, a Record TV. Cupertino estava foragido há quase três anos por causa do assassinato do ator Rafael Miguel e dos pais dele. Crime cometido em 9 de junho de 2019. Cupertino já havia sido denunciado pelo Ministério Público de São Paulo à Justiça. A acusação é de triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. O último paradeiro do suspeito do qual se tinha notícia havia sido a cidade de Ataiti del Norte, no Paraguai, em dezembro de 2020, quando foi reconhecido em uma fazenda de soja. Até ser detido na tarde de hoje, Cupertino era considerado pela Polícia Civil de São Paulo o criminoso mais perigoso no estado. E você, o que acha? Deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só, muito obrigado a todos, um abraço do canal Bequerrao e até mais!